Autoridade Igreja Assembleia de Deus Atauro, o político será, ato promove ética política e retimor-leste. Pastor local Igreja Assembleia de Deus Atauro, Alcino Fernandes Atete, durante a Igreja observa que ataca desenvolvimento físico e retimor-leste para o setor de infraestrutura Laura Down, mas de espírito ético e comunicação política mínimo-lheu. Liderança Igreja Local ne argumenta durante a ocupação colonialismo-cultura timor respeita as tebes, mas de fato no Ucunã, muitas degradação moral e comunicação acontecem para o cidadão roto e incluem linguagem política feita pela cultura moral. Também é o russo, a autoridade política será, ato qualia política, mas de valor unidade. timor, né? Tem a nação, né? A nação não tem a ocupação portugália, né? Mas a cultura não tem a ser forte, mas... E a indonesia é o desenvolvimento do Slau. Agora, o que falamos é o capacidade. Tem a desenvolvimento físico do Slau, mas tem a vida política, como nós, para nós. Vai ir a qualia quando vai desenvolvimento do Slau. E aí, lá o dao, política, mas tem mais, bem, e da... do ontê, e da para-te, ou de ralphal, ou de ralphal, e de ralphal. Mas, normalmente, o mundo não é, nem é, o processo de desenvolvimento, acompanha, do mundo, corrente, política, nem é. A Silvio Fernandes lamenta, o educação política será. No russo, e a tempo, a campanha política será, responsabiliza, o leu-fuang. É, política será, mais, vai ir a tona, agora, anzata, a campanha, que prepara a campanha, ele são, ele são parlamentares, mas, pode tirar a minha mente, mas, nós não será, a qual, a lor, política, o programa, política, nem é, de implementar, de, a qual, mal, o lugar, e a lima, não é muito, porque, a seca, agora, a política, não é, fós, como, mal, é, ali. Entretanto, Timor-Leste, a identidade de cultura, local, no cultura, religiosos, e a educação, no moral. O seu município, ator Miguel de Jesus, vai RTTL. A tu reta informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e o canal, RTTL, a nem, botão, notificação, o comentário, na fara tuta, para a mídia social, Siraceluk. e até a próxima.